E aí E aí E aí E aí Olha devagar que tem criança lá na frente Aí, ó Tem festa aí? Não, o cara montou um negócio de carne É do mercado, não É do mercado, vai lá Olha a lua, cara Como é que tá a lua Olha o negócio aí também Fala nada no meu vídeo não Olha a lua lá, ó O carro aqui não dá pra mostrar direito E aí E aí E aí E aí Essa rua aqui tá toda mal acabada, cara Essa rua E aí Bora Tem onde, tem onde, tem tudo É Bora, jipe Aí Aí tava passando o negócio do Do posto de gasolina, né Segurança deu no cara, né Meteu porra lá no cara O cara foi pro barzinho O cara deu seis tiros no segurança Segurança Tá vendo? Tá vendo? Segurança porque era bombadão Bem fortão Bem fortão Pensando que músculo, né Ninguém quer apanhar não, meu filho Ninguém é pai de ninguém Pra não errar morro de ninguém É foco Aí tem que se Se cuidar Tem uma moto aí colada, né Ai Ai E tu pega a pista direito aí Ó Esse carro é ruim de filmar porque Esse painel mostra todinho na tela O reflexo dele na mostra no para-preso É de dia, né Ah, de dia, de noite Isso já não é assim, aí é bom de filmar O que é pequeno? Ó Pega aqui, ó Filhota Se ele fosse, tivesse o que o pote aí não pegava Ó Terminal de ônibus tá vazio hoje Bora? Não vou, não tô passando aí Ah, meu Deus Tá de lado, não dá defeito não Ah, moto veio ali, tu fica aí esperando Vai fazer o que aí? A gasolina Gasolina? Haha Daqui a pouco Valeu, valeu